Fala, que é o Max Seixeira do Ganonautomático e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um site que de cara já te paga 27 reais só pra se inscrever e ainda te dá a chance de fazer mais de 400 reais assistindo o vídeo de graça. Curtiu? Bora pro vídeo! Cara, o site te paga 27 reais só pra se inscrever. É moleza ou não é? Você assiste os vídeos ou melhor, você deixa lá os vídeos rodando, vai fazer outra coisa e tira cerca aí de 13 reais por dia, o que dá mais de 400 reais por mês. Mas assiste o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. Mas antes de ir pro vídeo, veja os resultados que essas pessoas aqui estão tendo usando isso que você tem aí na sua mão, usando o celular. Pessoas comuns, gente. Tipo eu e você, que não sabiam nada de internet, que estavam desempregadas, que estavam desesperadas, completamente sem dinheiro e que hoje já estão ganhando mais de 10, 20 mil reais por mês. Mais do que médico, juiz e até mesmo mais do que muitos empresários por aí. E um detalhe, trabalhando de casa, usando só a conexão de internet pra ter as suas vidas transformadas. Muitos não tinham nem computador e usaram só o celular, como eu falei, pra ter esses resultados. Se você quer saber como essas pessoas conseguiram fazer isso, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Nem que seja só por curiosidade, gente. Eu tenho certeza que esse vídeo não apareceu hoje aqui pra você no YouTube por acaso. Acredite, vou falar por mim mesmo, não existe coincidência. Daqui uns meses você pode se arrepender de não ter olhado esse link. Hoje pode ser aquele dia que você estava esperando pra virar o seu jogo, pra provar pras pessoas que você pode ter sucesso sim. É um simples clique que pode mudar definitivamente a sua vida e da sua família, como mudou a minha. Clica lá depois, fechou? E claro, deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente a trazer mais vídeos bacanas como esse. Bora pro vídeo! Vamos lá então conhecer mais esse método aí, esse moleza, né? Porque a plataforma já te paga aí só pra se inscrever e depois você vai assistir os vídeos enquanto faz outra coisa aí e pode ganhar uma boa grana, tá? Então, sem mais enrolação, eu vou direto aqui pro meu Chrome e já vamos entrar na plataforma que a gente vai fazer tudo isso, beleza? Então vamos lá. A plataforma que a gente vai entrar aqui é o WinTub. WinTub é uma plataforma daquelas que te paga pra assistir vídeo. Mas essa aqui é muito legal porque a média de vídeos que você já de cara já entra e vai se repetindo e depois vai aumentando, já é uma boa graninha porque você não vai ter esforço nenhum. Você não vai precisar fazer nada além de apertar o play e deixar rodando lá e fazer as suas coisas e tal. e fazer uma graninha aí bacana por dia e depois uma grana aí, né? Se somando aí o mês, um melhor que zero, sempre ganhando é bom, beleza? Então é o WinTub, né? Ou o WinTub.com. Eu vou deixar aqui a URL grandona aqui em cima. E se você colocar o WinTub também no Google vai cair direto aqui na plataforma, beleza? Sem segredo nenhum. Eu vou traduzir aqui pra gente dar uma passadinha na plataforma rapidão, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Tá aqui. Então ganhe dinheiro assistindo novos vídeos online, beleza? Como funciona, né? Temos parceiros no WinTub, adoramos compartilhar vários vídeos. Então por que não ser pago assistindo a vídeos online em seu tempo livre e tal, né? Pagamos em dinheiro simplesmente por assistir a vídeos curtos ou trailers de programas de TV, né? Ver vídeos. Anúncios comerciais, filmes e programas de TV online é a maneira perfeita de ganhar dinheiro no WinTub. Indique seus amigos, confirmaremos assim que seu amigo entrar, você ganha um dólar e seu amigo ganha cinco dólares, né? Então se você recomendar pra alguém aí, né? O seu link de referência, de recomendação nos seus grupos aí de WhatsApp ou de Facebook, quem entrar você ganha um dólar, né? Que dá mais de cinco reais e a pessoa também ganha cinco dólares, que nada nada aí dá mais ou menos uns vinte e sete reais, tá? À medida que o dinheiro entra, você pode transferir pra sua conta bancária pelo Paypal e mais opções. Tem mais opções, mas eu sempre recomendo o Paypal aqui, né? Porque é seguro, é uma das mais antigas plataformas aí e super fácil de fazer. Eu sempre deixo aqui o meu vídeo no card com um tutorial pra você abrir sua conta aí no Paypal, passo a passo, tranquilo e tal, que é praticamente fazer um e-mail, tá? Então você vai cadastrar depois aqui a sua conta do Paypal pra receber, né, a partir do mínimo lá que eles colocam. Aqui estão os parceiros e tal, você está pronto pra começar, você vê, não tem nenhum segredo, é muito tranquilo, é muito rápido. Esse vídeo aqui vai ser muito rapidinho, muito fácil. Se você tá gostando, deixa teu like e não esquece de se inscrever no canal. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você pode já clicar aqui, né, iniciar, certo? Você vai cair nessa página aqui de fazer o seu cadastro, rapidão, né? Então primeiro nome, segundo nome, aniversário, gênero, né, masculino e feminino, coloca um e-mail, cria uma senha, não sou um robô e, bom, já criou a sua conta. Criando a sua conta, né, tá vendo como é rapidinho, você vai chegar aqui nesta página, né, que eu já tô logado aqui, que é a página do seu dashboard, né, do seu painel de controle. Então você pode ver aqui, ó, que eu fiz uma view, né, praticamente vi um vídeo, eu ganhei aqui o meu 5 dólares quando eu me inscrevi, que dá, vamos ver aqui, 5 dólares, né, que eu até coloquei lá na capinha do vídeo. 5 dólares dá 27,67 centavos, você já ganha aí de moleza de cara, tá? Como eu vi um vídeo, né, eu acho que eu tinha visto mais de um, aqui tá aparecendo um, mas enfim, ó, já tem aqui um saldo de 7,61, né, 7,61, ó, eu acabei de abrir a conta, gente, ó. Ó, ó, deixa eu só, deixa aqui, 7,61, tá? Ó, já tenho 42 reais aqui de bobeira, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, tá vendo, de cara você vai ter esse, vamos supor assim, que você entrasse hoje, você teria esses 5 vídeos aqui, tá? Ó, cada vídeo aqui, ele tem um valor, tá vendo, ó, 61 centos de dólar, 32 centos de dólar, 47 centos de dólar, 52 centos de dólar e 56 centos de dólar, né, pra você ganhar aí. Depois, todo dia se renova e depois parece que vai aumentando conforme você vai utilizando a plataforma, mas em média aí são 5 vídeos aí por dia, tá? Então vamos lá, vamos somar aqui, opa, acertei errado aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos somar aqui pra gente ver quanto dá isso, vamos supor que eu fosse fazer todos esses vídeos hoje, tá? Que é rapidão, né, porque eu vou fazer, vou dar o play e vou fazer outra coisa com outro navegador, não precisa nem abrir a aba aqui, posso abrir o Firefox, enfim, qualquer outro navegador. Então vamos lá, ó, 0,61 centavos de dólar mais 0,32 centavos de dólar mais 0,47 centavos de dólar mais 0,52 centavos de dólar mais 0,56 centavos de dólar, o que dá 2 dólares e 48, certo? 2 dólares e 48, vamos olhar aqui, sempre é bom fazer as contas, 2 dólares e 48 no câmbio de hoje que estou gravando vídeos a 13 reais, como eu falei, no dia, certo? Vamos dizer que você faça todo dia essa quantidade, né, opa, de novo aperto errado. A matemática simples, né, você vai fazer isso aqui, vezes 30, né, ou seja, 30 dias, então vai te dar 74 dólares e 40, 74 dólares e 40, 411 reais, como eu falei lá na capa do vídeo, então dá mais de 400 reais aí se você fizer só esses 5 vídeos por dia, gente. É muito fácil, você vai fazer no teu tempo livre ou não, porque você vai deixar rodando e fazendo outra coisa, você faz no teu celular, você faz aonde você quiser, né, pô, ganhar 400 reais, gente, né, é muito, é muito legal, né, ela não vai deixar ninguém rico, não, mas já paga alguma coisa pra você, te ajuda com alguma coisa com a tua conta do celular, né, se é pré-pago ou não, já te ajuda de alguma forma. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no play, certo? Clicou no play e começa a assistir, ó, tá vendo? Ele vai começar o vídeo mesmo a partir, deixa eu tirar o som, a partir dos 34 segundos, porque aqui é um comercial, tá vendo? Então, beleza, você deixa rodando, né, você pode abrir outra aba aqui, fazer outra coisa e tal, certo? Tranquilão. Vamos lá, deixa só ele rodar aqui, 34 segundos. Isso aqui já tá contando pra você, né, como, ó, lá, completou, completou, beleza, ó lá, sucesso, eu recebi 32 centavos aqui de dólar. Gente, é fácil assim, é só isso, esse vídeo de hoje é isso. Entrou nessa plataforma, se cadastrou daquela maneira super fácil, começa a ver os vídeos, 5 vídeos por dia já vai te dar aí uns 13 e poucos reais. Se você fizer isso 30 dias, isso, se não aumentar o número de vídeos, né, você já ganha aí 400 reais e transfere lá pro seu PayPal, né, e recebe direitinho, e já é uma graninha extra no teu bolso aí, fora os 5 dólares lá, os 27 reais que você ganha só de se inscrever. E fora que você, recomendando aí com o seu link pras pessoas que você conhece, elas entraram, elas ganham 5 dólares e você ganha 1 dólar aí, mais de 5 reais pra cada pessoa que entrar. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, rapidinho, vai lá, tenta, já sai fazendo, não perde tempo, pega aí teu horário livre e já mata a pau esses 5 vídeos, valeu? E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra, e claro, não deixa de clicar no link grátis que eu tô deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida.